Vamos lá, vamos colocar o vídeo então do hino para vocês, primeira mão. Adoro a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mais gentil, pátria amada, Brasil. Tá muito ruim. Cara, é essa galera que fala, Adrílis e Cogos, que tudo é racismo. Pessoal que não sabe nem cantar o hino nacional, mas não hesita dois segundos para falar que existe racismo estrutural, que existe a necessidade de reparação. E daí começa a inventar a teoria com aquele ar, com aquela pompa, com aquela circunstância, Adrílis, típica do professor universitário, que fala muito bem, mas o discurso do cara, as teses do cara são que nem pastel de vento, não tem absolutamente nada dentro das teses deles. Você teve um resgate dos valores da pátria, dos valores nacionais, dos valores de patriotismo, de identificação com o povo, com a civilização, com uma ética, com princípios, resgatados exatamente, talvez seja uma das melhores coisas que o Bolsonaro fez, da maneira tosca, atabalhada que ele fez, mas o resgate de um orgulho, de um pertencimento, de uma sensação de pertencimento a esses valores que constituem uma nação, que é como se fosse uma pessoa subdividida em coletivos, em pessoas, em indivíduos que se agregam em nome do amor, da comunhão, da misericórdia, que são da liberdade, expressão, da democracia, como se fosse uma grande família. Você ter orgulho da sua família é do mesmo que ter, em escala maior, orgulho do seu país. A esquerda não tem orgulho de nada. A escolha do orgulho de nação não tem orgulho de família. O pressuposto da esquerda é exatamente estabelecer a abolição da família, do menor núcleo civilizacional de grupo que tem, para estabelecer a hegemonia de um Estado. Então, a abolição do amor à pátria é um projeto de esquerda. A abolição do amor ao hino nacional, a bandeira que foi pisoteada e rasgada, a abolição a valores sacrossantos éticos da história da civilização mundial, dentro e fora de um país, é um projeto de esquerda, porque ela quer reformular tudo. E aquilo, como já citou, a teoria crítica da escola de Frankfurt, para não ficar muito pedante, muito pernóstico aqui, é o quê? Destruir tudo o que há, tá? Destruir tudo o que há para formar um novo mundo. E a coisa mais estúpida e boçal do mundo, erigida por intelectuais. O que é? O que nos tornou humanos, o que nos torna indivíduos absolutamente éticos, é a tradição. É a tradição ética, é a tradição moral, é a tradição cristã, é a tradição conservadora, estabelecer uma família, uma comunidade, um povoado, uma cidade, um Estado e um país, para ter um senso de pertencimento cultural. E cultura é exatamente isso, ética, misericórdia, compaixão, família, você se preocupar com o outro. Então, a esquerda quer abolir isso tudo. Então, essa manifestação de um hino mal cantado, que as pessoas não reconhecem, não sabem, essa manifestação de você ir na Praça dos Três Poderes, de vermelho, pisar em cima da bandeira nacional, é exatamente a tradução em escala maior do pressuposto da esquerda, criar algo novo. E para isso você tem que corromper os valores, destruir os valores, destruir as empresas, destruir os empreendedores, destruir o senso de pertencimento à família, destruir o senso de pertencimento à pátria. A esquerda, nesse sentido, é o mal absoluto, que eles querem renovar em nome de um bem que está na cabeça deles, criar um novo mundo e destruir tudo que a gente aprendeu com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos ancestrais, com a nossa família, com o nosso país. Então, o hino mal cantado dessa mulher e de tantas outras pessoas que apoiam o Lula e o PT, inclusive artistas hoje, renomadas assim, medíocas, mas renomadas de nome, principalmente, é o sintoma da esquerda, que é destruir os valores da família, os valores cristãos, os valores da pátria, os valores da democracia, da liberdade, que a gente presou até aqui. É a destruição de tudo que há. O hino nacional, o hino nacional desafinado, desconstruído, é simplesmente a ponta do iceberg da destruição proposta pela esquerda. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adrides Sobretudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí!